Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2016 aqui no canal da Velocidade Alta. Hoje a gente vai chegando aqui na etapa do Canadá, na pista Gilles-Villeneuve. Circuito com freadas bem fortes, retas longas e com muro bem próximo. Já aviso que no treino livre 1 eu dei uma porrada no muro, bati meu carro, quebrei a roda, enfim. Mas a gente conseguiu pelo menos atualizar mais uma peça do nosso carro, que foi a pressão aerodinâmica. Isso é bom, porque a gente continua o nosso desenvolvimento. Em breve a gente já vai ter carro para brigar de igual para igual com a Mercedes, a Ferrari e a McLaren. Vamos para o nosso treino de classificação, que está tenso, está difícil. A pista eu gosto de andar aqui, mas eu ando... eu gosto, mas eu não ando bem. Acompanha a nossa volta aí e a gente se vê lá no Grid Largada, hein? Estamos perdendo posições. Você vai para o sexto lugar. A pista deve continuar seca. Manteremos você informado sobre qualquer mudança na previsão do tempo. Olha só que volta, que volta horrível. Isso aí foi no começo do Q1, eu fui eliminado no Q1. Eu não consegui melhorar depois, essa foi a melhor volta que eu consegui dar no treino. Naquele momento eu fiz o oitavo tempo, mas acabei caindo lá para trás. A gente vai ter uma corrida bem complicada, apesar de que, como vocês podem ver, está chovendo. Então isso significa que a gente tem uma chance. Eu nos treinos estava vendo a previsão e eu não acreditava que a corrida ia ser com chuva. Eu acreditava que poderia vir a chover ao longo da corrida, mas a previsão mudou e está caindo um pé d'água muito forte. Isso é bom, porque na chuva a nossa condição melhora. A gente tem tudo para poder andar um pouco melhor, porque no seco, cara, está impossível. Eu não sei se é só o fato do carro ainda não estar no mesmo nível dos carros mais fortes. Eu gosto de andar no Canadá, eu acho até que é uma pista boa. Só que parece que o carro não está correspondendo. Eu não sei se é a minha pilotagem que não está tão boa, mas no seco, cara, não tem condição. Na chuva é outra história. Então vamos para a corrida que vai começar agora. Largando aqui na 18ª posição, você vê que o Verstappen está aqui em 16º, também fez um péssimo treino. Vamos tomar cuidado aqui, o pessoal vai se espremendo. Você vê que o muro é próximo, a gente não pode correr o risco aqui de sair da pista. Você vê que a raiz do Grosjean já vai colocando aqui por dentro, passando todo mundo. Ele fica meio encaixotado, a gente também fica preso, brigando com o Verstappen. Vamos ficar de olho aqui, porque o rapaz é abusado. Aqui, lado a lado aqui, a gente não está enxergando nada. Vamos colocar aqui, tentar pegar o Gutiérrez. A gente consegue aqui ganhar a posição do Gutiérrez. Parece que sim, ele vai ficando para trás. A gente pula já para a 15ª posição. Na nossa frente está o Carlos Sanz. São 18 voltas com essa chuva. Se não passar, a princípio a gente não para. Não tem parada de boxe, porque o pneu não vai gastar o suficiente para a gente fazer uma parada com essa distância de corrida. A não ser que o tempo vá mudando, a chuva vá passando, e aí a gente coloca um intermediário. Ou se secar, a gente coloca um de seco. Mas isso aí a gente vê mais para frente. Agora ainda está... A situação ainda está muito crítica para a gente pensar em trocar pneu. O que a gente tem que fazer aqui é ficar esperto, não perder o contato com a galera. E nesse início, como o pessoal está muito junto, é tomar cuidado com a freada. Porque, como os carros já estão muito colados, o pessoal freia um pouco mais do que o normal. Então, a gente tem que ficar esperto. Até porque, como eu treinei no seco, eu preciso me acostumar com essa condição. Mesmo tendo dado a volta de classificação, não, a volta de aquecimento para o grid, ali você não anda na velocidade normal. Então, você não tem como ter a noção dos pontos de freadas. Sabe, né? É que quando chove, a gente tem que frear mais cedo, tal, enfim. Mas na hora da corrida, disputando curva com o pessoal, você vê que o Sancho tenta voltar aqui, ele coloca por dentro. A gente quase se toca. Quase que a asa dele pega na minha roda. Graças a Deus não aconteceu nada. A gente vai tentando pegar aqui o Grosjean. E parece que agora o pessoal começa a se espaçar um pouco mais na pista. A gente pode ficar mais tranquilo aqui. Você vê que tem um grande grupo aqui na nossa frente. Grosjean, Rarianto, Pérez. A briga está boa, hein? A gente já está aqui na 14ª posição. O nosso objetivo é chegar em pelo menos 11ª. Mas, como a gente tem ambições maiores no campeonato, opa, Grosjean aqui a gente conseguiu colocar por dentro. Boa, mais uma ultrapassagem. Pulamos para a 13ª posição. Forçamos um pouquinho ali, mas sem toque. Foi tudo na boa. Tudo suave. Você vê que a gente vem aqui melhorando o nosso ritmo. Todo mundo deve estar melhorando, né? Nessa passagem agora na linha de chegada, todo mundo que for passando deve ir fazendo a volta mais rápida. E agora a gente vai chegando aqui no Rarianto. Mas, como eu estava falando, o nosso objetivo... O Rarianto já foi, já passamos. Pulamos para a 12ª. O próximo aqui na lista é o Pérez. O objetivo é o 11º lugar, mas eu tenho objetivos maiores no campeonato. Então, eu tenho que tentar pontuar bem. Tentar aí beliscar um pódium, quem sabe. A gente precisa passar o Márcia, que é nosso companheiro, e passar o Ricardo. Como vocês viram, a gente terminou empatado depois do treino de classificação. Eu não sei se... O que acontece é a primeira vez que eu termino empatado, uma disputa com o rival. Eu não sei se vão trocar ou se a gente vai ter uma nova disputa, eu e o Ricardo. Por via das dúvidas, não foi apresentado nada agora para a corrida. Eu quero chegar na frente dele. Vamos aqui, abrindo a possibilidade de passar o Pérez. A gente coloca por dentro, ganha mais uma posição. O Pérez volta aqui, ele roda, quase que ele tira a gente também. O Pérez rodou. A gente passa tranquilo. O Pérez forçou a barra ali, ele não aceitou a posição que a gente já tinha passado. E safety carnafista. Era tudo o que a gente queria, todo mundo colado. Você vê que o grupo lá da frente, os primeiros já estavam fugindo. Então, a gente volta para a briga, ganhando mais uma posição aqui do Pérez, décima primeira. Estamos indo, hein? Eu acho que o Pérez forçou ali, hein? Eu já tinha o carro inteiro na frente, ele não tinha nem metade do meu lado, nem estava do meu lado. Então, acho que ele forçou a barra ali e acabou causando o primeiro safety car da prova, hein? Vamos ver aqui como é que fica. A chuva parece que está melhorando. Vamos aqui tentar colar no pessoal da frente, sem ultrapassar ali o ritmo que o tempo delta que eles pedem. Vamos ver aqui como é que fica. A equipe aqui me sugeriu para trocar o pneu de chuva para o intermediário na próxima volta, na sexta volta. Só que eu vou tentar dar o pulo do gato e vou parar agora nessa quinta volta. Porque, não sei, pode ser que a gente leve alguma vantagem. Vamos parar aqui, vamos ver. Ih, caraca, está todo mundo indo para o box também. O Massa também está indo. Epa! Opa! Acho que vai dar merda, hein? Acho que eu me ferrei nessa história. Porra, acho que é por isso que o engenheiro queria que eu parasse na sexta volta, porque o Massa ia parar na quinta. Mas tudo bem, eu prefiro perder um pouquinho de tempo aqui com ele do que andar atrás do safety car com todo mundo parando e eu ia voltar em último. Apesar de que não estamos tão longe do último lugar assim, né? É, 17º lugar. Se eu parasse na volta seguinte, eu com certeza ia voltar em último. Então, acho que foi o melhor mesmo parar na quinta. Parece que eu estava adivinhando. Agora, vamos passar para uma condição onde a pista está molhada, mas nem tão forte. Então, talvez não dê para a gente ter o mesmo ritmo de que quando estava a chuva forte. Você vê que o safety car vai sair nessa volta. Ele vai entrar agora. Vamos ficar esperto aqui que vai ser autorizado a relargada. Bandeira verde em breve. Vamos aqui tentar ganhar mais posição. Bandeira verde já está liberada a ultrapassar. A gente já consegue passar o Grosjean aqui. E tem mais um bonde indo para o boxe, hein? O Grosjean também. Nossa, que galera no boxe, hein? Acho que não era isso que tinha ficado, não, hein? Na volta anterior. Porque na volta anterior parou eu e o mó bondão, mas ficou gente para parar. Eu acho que agora parou gente demais, ó. Está todo mundo no boxe. Eu já estou em sexto. Caraca, já estou em sexto. Tem um grupo de cinco carros na minha frente. Eles abriram bem. Atrás de mim está o Button. Não entendi essa parada agora do pessoal. Parada extra. Todo mundo parou no boxe praticamente. Não estou entendendo. Não sei se esse pessoal parece. Pelo menos o Button está atrás de mim com o pneu intermediário. Opa, bandeira amarela ali. O que aconteceu? Deu alguma merda ali na frente. Hamilton fora da prova. Isso é muito bom, hein? Isso é bom porque o Hamilton está na nossa frente no campeonato de pilotos. É bom que é menos um pontuando. Ah lá, ele encostou ali. Será que deu algum problema? Ele bateu. Não interessa. Menos um na disputa. A gente já assume a quinta posição. Você vê que tem um grupo aqui na frente. O Ricardo tem uma Forcinha de uma Ferrari. Não dá para saber se é o Pérez ou o Huckenberg. Acho que é o Huckenberg, porque o Pérez rodou comigo ali, né? Tem razão. Foi o Pérez que rodou comigo. Então ali na frente está o Huckenberg. Você vê que mais carro vai entrando no boxe. Será que o pessoal aqui da frente também? Todo mundo entrou no boxe, hein? Pô, que estratégia é essa que o pessoal está fazendo que eu não pesquei ainda, hein? Eu estou achando que eu vou sobrar, hein? Ah lá, com isso a gente assume a ponta da corrida. Faça a volta mais rápida. 1,26,7. Mas o Button está chegando aqui em mim. O Alonso também está saindo do boxe aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Alonso e Button. Lado a lado os dois. Alonso e o segundo, o Button e o terceiro, hein? Parece que o pessoal foi para uma estratégia diferente. Eu não entendi o que o pessoal está fazendo. Acho que fiquei de fora, hein? O Alonso aqui já tirou toda a vantagem. Ele está em um ritmo bem melhor do que eu. A pista está melhorando e eu vou ficando sem ritmo. Já está ficando complicado aqui segurar a posição. A gente está em barrigada aqui na curva. O Alonso vai colocar de lado, hein? O Alonso vai tentar passar a gente. A gente consegue tracionar melhor aqui na reta. A gente consegue manter a primeira posição. Mas é questão de tempo para o Alonso pegar a gente, hein? Está difícil aqui. Ainda não dá para botar pneu de pista seca. Apesar de que a chuva diminuiu bem. Apesar de ter bastante gota de chuva na nossa tela aqui. Mas a sensação que dá é que a pista parou de chover. Então ela está em processo aqui para ficar seca. Você vê que o Alonso faz a volta mais rápida. Está impossível segurar o carro aqui. Eu acho que eu vou aqui me complicar. A situação é... a condição é extrema. Porque o Button está chegando também. Olha lá. Você vê que já está os dois colados aqui em mim. Eu vou parar nessa volta aqui. Avisei a equipe na hora errada aqui no meio da curva. Quase que o Alonso pega a gente aqui também. Vamos colocar o pneu de pista seca. Vamos tentar dar o pulo do gato aqui. Porque eu acho que o pessoal não vai parar nessa volta. Então a gente ganha uma volta a mais com o pneu de pista seca, hein? O problema é se manter na pista. Vamos ver aqui. As duas McLarens não pararam. Isso pode ser uma vantagem para a gente. Porque se a pista continuar secando e eu conseguir ter um ritmo bom, eu vou conseguir abrir uma vantagem para eles. Vamos ver como é que fica aqui. Parada razoavelmente boa. 2.3. Pneu ultra macio. Faltando aqui 5 voltas para o final. A gente volta na 8ª. 9ª posição. Vamos ver se a gente ganha mais uma aqui. A gente passa o Verstappen aqui. A saída do box faz com que a gente não freie tanto quanto ele na primeira curva. A gente volta aqui na 8ª posição. Na frente do Verstappen e atrás do Massa. Todo mundo com pneu intermediário. A gente é o primeiro a arriscar o pneu seco. Vamos ver aqui como é que fica o nosso desempenho. O Verstappen já vem para cima de mim aqui. Acho que não vai dar para segurar a posição para ele. A gente está aqui a 2½ do Felipe Massa. Vamos ver na próxima parcial se a gente consegue se aproximar. Ainda está um pouco ensabuada a pista. Mas eu acho que foi o melhor a se fazer. Vamos acompanhar aqui. Vamos ver se o pessoal já entra no box nessa volta ou não. E a gente aqui tem que buscar tirar essa vantagem. O Verstappen aqui está implacável em cima de mim aqui. Ele vai tentar alguma maluquice daqui a pouco. Vamos ver aqui nessa parcial. 3 segundos. O Massa abriu 0,5 segundo da primeira parcial para a segunda. Isso não é bom. Isso mostra que a pista talvez ainda não está no seu melhor momento para o pneu de pista seca. Mas está bom. Eu arrisquei. E é isso aí. DRS ativado. Então isso prova que a condição é de pista seca. Você vê que está todo mundo parando aqui. Só acho que as McLaren não pararam. Ou pelo menos uma parou. Não sei. Eu acho que as duas continuaram na frente. Você vê que a gente já assume a terceira posição aqui. Faltam só as McLarens a parar. E eu acho também que na verdade eu tinha feito certo de parar naquela volta. Talvez o pneu não estivesse com um ritmo tão bom. E o Massa conseguiu abrir porque o pneu não estava aquecido o suficiente. Mas agora aqui já atingindo a temperatura ideal. Vamos comparar o nosso tempo aqui com o Johnson Button. Você vê que a gente vai chegando aqui na primeira parcial. Vamos ver a diferença. 15,0. Vamos acompanhar aqui. Atrás da gente em quarto está o Vettel a 7,9. Ele está bem atrás. Eu acho que não vai ser um problema para a gente. Acho que faltando três voltas e meia aí para o final. Acho que o Vettel não chega na gente. E como as McLaren ainda estão de pneu intermediário. A gente tem tudo para assumir a primeira posição. O que vai ser algo fantástico. Porque eu não esperava uma possível vitória aqui. Olha o parcial aqui 13,5. Está caindo muita vantagem. O Button está ficando para trás. A gente está chegando nele. Vamos ver aqui que só uma McLaren deve parar. Vamos ver aqui. Acho que o Button passou o Alonso. Acho que quem parou foi o Button. É o Alonso segue o Button no Box. Vamos aqui chegando para assumir a segunda posição. O Button já começa a sair dos Box aqui. Ele vai voltar próximo da gente. Vamos ver aqui. A gente já assume a segunda posição. O Button vem saindo. A gente faz a volta mais rápida. 1,20,2. Ótima volta. Vê que a gente não volta tão assim na frente do Button. Aquela nossa estratégia de parar umas duas voltas antes foi o suficiente só para a gente voltar na frente. Mas o Button já está em cima. O próximo é o Alonso. Você vê que o Alonso já não tem quase vantagem para cima da gente. Ele está só a 4,7. O Alonso foi o mais prejudicado nessa história. Porque ele vai voltar bem atrás. O Button ainda conseguiu ficar aqui na frente. Junto comigo. Mas o Alonso vai voltar lá em sexto, sétimo. Você vê que o Button vem colocando aqui de lado. A gente vem disputar aqui a Chiquene. O Button roda. O Button rodou. Caraca, mais um que forçou para cima de mim que nem o Pérez. Ele não tinha carro lado a lado comigo para poder ficar ali. A Chiquene eu tinha que fazer a curva para a esquerda. Uma perna para a direita e uma perna para a esquerda. O Button forçou ali também que nem o Pérez no começo da corrida. Ele ficou. Com isso a gente consegue uma vantagem. Porque o Button deixou de ser um problema para a gente. Ele fica ali e ainda conseguiu voltar em terceiro. O Vettel assume a segunda posição. Eu acho que eu não fiz nada de errado nos dois incidentes que tiveram. Deixa aí no comentário o que vocês acham, pessoal. Se eu forcei ou não a barra. Eu acho que não. O pessoal pelo menos não estava do meu lado. É sabido que nessa versão 2016 o pessoal está muito mais agressivo na inteligência do computador. Isso é bom porque proporciona corridas bem mais emocionantes. Só que o pessoal fica meio despirocado das ideias. E acontece essas coisas. Você vê que o Button já passou o Vettel. O ritmo da McLaren é fantástico nesse início de campeonato. O carro dele está muito bom. E a gente vai se aproximando aqui para abrir a última volta da corrida. Uma vitória que caiu no nosso colo. Isso é importante. Você vê que eu já não estou nem mais fazendo a chicane direito. De tão que eu estou louco para acabar essa corrida aqui. Garantir mais 25 pontos. A gente venceu o grande prêmio de Mônaco. Vencemos quase próximo, talvez, quem sabe, esse aqui do Canadá. Você vê que o Vettel foi ficando. O Ricardo já assume a terceira posição. Verstappen andando tudo aqui na última volta. Ele, o Rosberg, trocando voltas mais rápidas. Nossa recuperação no campeonato está muito boa. A gente vai ganhar algumas posições. A gente terminou o GP de Mônaco em sétimo no campeonato mundial. Vamos ver se a gente consegue avançar mais aqui na tabela. Próxima corrida é no Azerbaijão. Quem não viu, assiste. Eu vou ver se eu ponho um cardzinho aqui. Ou se não, entra lá na playlist do Velocidade Alta, do Velocidade Play. E vê a nossa corrida do Baku, em Baku, na temporada passada. Fica tranquilo que não dura nem duas curvas. Eu bati lá com o pessoal, não tive um bom desempenho. Vamos ver se nessa temporada a gente consegue terminar a prova. Esse é o meu objetivo. Terminar provas que na temporada passada eu não terminei. E vamos ver se dá para a gente pontuar bem. Fazer alguma coisa, alguma graça. Porque a pista é difícil. E a gente precisa de um resultado bom para continuar a nossa escalada no campeonato. Apontando aqui na reta, vamos para mais uma vitória. A segunda consecutiva da nossa temporada. Vitória do Canadá aqui. Do Canadá não, no Canadá. Vitória do Jovem Dão Moran aqui no Canadá com a sua Williams. Que resultado, hein? Quase que a equipe me deu um pé na bunda. E agora eu estou aqui, ó. Conduzindo a equipe no campeonato. Vamos ver para que posição. A gente pula para a quarta posição. Estamos a 52 pontos do líder Button. No campeonato de construtores pulamos para terceiro lugar. Isso é muito bom. Muito bom. A nossa recuperação está boa aqui no campeonato. Você vê que o Santos terminou em décimo. Bom, e é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha com todo mundo. Segue aí nossas redes sociais. A gente botou o link aí na descrição. E a gente se vê na próxima corrida no Baku. Vou deixar aí na tela o ícone do canal para vocês se inscreverem. Para você ver a última corrida em Monaco, se você não viu. Vitória fantástica lá. Ver o nosso último vídeo aqui no canal, que foi uma entrevista com o Marcelo Correge. Muito legal. Se você não viu, não viu ainda ver. E a gente se vê lá no Grande Prêmio do Azerbaijão, pessoal. Valeu aquele abraço.